Loloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo Nós estamos sempre cá Vocês sabem lá Se um dia olhares para a bancada Não me dizes, não se passa em nada Tem calma Que estou a chegar E vou abrir uma tocha Vou a cabo, vem com a talocha Tem calma Que estou a chegar Só trocar, resta-se unha Poupar dinheiro para multe pegar E agora Pus de boqueta Pender as megafones também Basta tudo, vamos, está tudo ok E agora Pus de boqueta 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 E se vocês não sabem, então eu vou vos dizer E eu vou a qualquer campo só para vos vencerem E seja como você, ei, sem camisola Largamos tudo só para ir ver a bola No estádio o pavilhão, desde o sul até ao norte Vamos para casa, vão com o chão para te ver mais forte E hoje eu posso dizer que vocês sabem lá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Você sabe lá Não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá Em Portugal melhor não há, pois nós estamos sempre cá O que é isso?